Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Vem, 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 vem Vão, 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 vão Batalha do Tchutch, o que vocês querem ver? SACRE! Vão, 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 vigые Vão, 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 vīol, võ, 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 vamaan, v mould Vão, vã, vó, vã, vã, võ, vã, vó Satisfação total, porra, uma satisfação puta Aqui é sem censura, tá ligado, né? Que aqui é nossa casa, né? É nóis, é nóis Aí, 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 aí Aí, o Tchutch Vamos gerar, fazer um acordo, vocês fazem barulho, eu tava com um pedaço desse gordo O bagulho é muito sério, mano, aqui é sem vacilo Aí meu mano, é sem cinismo, seu raciocínio é mais lento do que o seu metabolismo O bagulho é sério, tá ligado, é melhor que nem entrar no meu caminho Aí meu mano, tá ligado, tua parada é muito séria, mano, eu faço até o improvisado Ah, perigado, gordinho, é melhor você nem chegar perto de mim Gordinho, cheinho, tá ligado, mano, que eu sou assim O bagulho é sério, eu faço a rima, bombom, fifi, apertadorzinho O cantinho do verdinho, tá ligado, mano, é melhor entrar no meu caminho Aí meu mano, eu sou ligeiro, tá ligado, mano, que pra mim Eu sou ligeiro, eu sou ligeiro, eu sou ligeiro, mas eu acho que tu esqueceu de estar se não dar bem Direito de respeito, não se encher 40 segundos de vida, solta-te Ei, vem, vem, vem Só que hoje é pato, é bebê focando a sua guina Eu vou beber um porra, então se liga na parada Por isso eu vou fazer uma agora na improvisada Só que agora você fala de ignorante Eu sou gordo, mas a navegar, eu tô vendo, fica fegante Se liga na parada que agora você estende Você tá fudido porque você vim de perda Só que agora, normal, eu vou falar pra tu Você inverteu, e agora na moral Você invertou a sua boca com o cu E toda vez que tá em tudo, tá fazendo sexo anal Deixa eu te falar essa parada Eu vou te falar uma parada ignorante Só que você parece que vai me jogar pra pé Só que esqueceu de falar que vai jogar a parte mais ignorante Eu vou te falar agora, esse é elegante Eu vou te falar porque esse é elegante O corpo é gordo, eu sou redondo E esse é tipo um elefante Porque a gente sabe que é tão mais gigante Eu vou te falar essa parada feita Juro seu agora ficar no rebite O foda é que você não vai acertar Quando você largar a bela esquerda do PK Mais 45 segundos, eles se deixem Direito de ataque, solta-te Vem, vem Ei, 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 vem comigo a sua família Mas isso é roda cultural Batalha do tempo, o que vocês querem ver? Sante! Mas isso é roda cultural, porra Batalha do tempo, o que vocês querem ver? Sante! Hoje cruzado, você não se salva Enfio, leva a caixa do cu Falando a rapada de nove em calda Deixa eu te falar essa parada Eu vou fazendo agora que é a rima e com brisada Só que agora não mando você se sucube Camisão do Rio, sai daqui e vai tropa Só que agora esse é bicho Pega a sua rima por sequência Que essa porra tá um lixo Vou te falar essa parada Só que agora não mando eu Tô fazendo até legal Mas agora você é um letário Eu tô ligado que o seu bicho Não tá pagando o seu salário Mano, tu falou do meu casaco de solceiro E esse destino de vendedor de piscos na parada gay Tá ligado, mano? Por favor, eu faço tudo de imprevisto Eu tô envelhecendo, mano Eu faço aqui tudo de rima, mano E agora aqui você vai ficar fudido Mano, eu não tô brincando Eu não tô brincando Você sabe que eu não tô brincando Mano, eu acho que tu tá pagando Mano, eu acho que tu tá pagando Eu trabalho na cor de agora Olha o caminhão de luz tá passando Caminhão gordinho, tá ligado, mano? Que eu sou assim A parada é muito séria, mano É por isso que pra mim você é muito ruim Aí, meu mano, eu faço minha rima Você não contamina Você não leva o clima Esse cara tava rimando com a voz grossa A faça tão apertada com a voz dele e ficou firma Cala, droga Do meu lado direito está o DG Do meu lado esquerdo, o Vodpok Barulho que nessa batalha preferiu a Renda e o Vodpok DG Vod BG Vodpok Vende pra próxima, certo?